Gente, veja essa comissão de hétero-identificação que eu vou trazer aqui. Olha que interessante como é o procedimento para a ferição das cotas raciais. Num exemplo aqui, que eu acho que a gente vai conseguir compreender bem como é feita essa análise. Beleza? Então fica até o final, você vai entender isso melhor. Vou ler aqui uma portaria bastante importante para a gente debater aqui. Porque a mim me parece que as comissões de hétero-identificação são muito fechadas, muito herméticas. Você sequer sabe o nome dos componentes dessa banca examinadora. Enfim, espera aí, vamos discutir. Eu sou o Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o AB e o ENEM aqui embaixo, na descrição deste mesmo vídeo. Você vê todo o meu portfólio, tem os links aqui. Eu ensino você a estudar. Dê uma olhada aqui embaixo. Ó, dê like, dê like e comente. Me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal sem demora para ajudar aqui o nosso canal a crescer e ajudar a propagar melhor esse vídeo e a nossa mensagem. Se você gosta do nosso canal, já faça isso aí. Bom, vamos lá então? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. É assim mesmo, como se fosse uma live. Gente, estou aqui com o edital. Edital não, mas estou com a portaria que regulamentou as atribuições e procedimentos de uma comissão de hétero-identificação e também uma comissão de recursos, ou recursal de hétero-identificação. Ela é, essa portaria, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, lá na Bahia, né, que é atrelada, é, a Estadual atrelada ao governo da Bahia. E é muito interessante porque nesta portaria, assinada pelo reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem uma série de requisitos que me chamam a atenção. Não estou dizendo que são legais ou que são ilegais, mas para a gente poder debater o tema, afinal de contas, isso é concurso público aqui. Num concurso público recente, deixa eu ver só se eu localizo, localizo, qual é o concurso público de provas para o cargo de carreira de técnico universitário e também de analista universitário e também professor de magistério superior nas classes de professor auxiliar assistente adjunto. Então, é isso aqui para a Universidade. E é muito interessante porque a organização da comissão são duas portarias. Uma que nomeia as pessoas, sem dizer o nome, só a matrícula, que eu acho estranho, né, eu sempre vejo isso, não é agora que eu vejo, sempre vejo, eu particularmente ainda não entendo porque não colocaram o nome das pessoas, né, não tem problema nenhum mais, deve ter algum motivo. E esse decreto aqui, esse decreto não, perdão, essa portaria 387, de 19 de junho de 2024, que regulamenta as atribuições e procedimentos da comissão de heteroidentificação, e relembrando, comissão de heteroidentificação é aquela que vai analisar se a pessoa que está concorrendo pelas cotas raciais tem esse direito ou não. Porque a primeira fase é você fazer a sua declaração, a autodeclaração. A segunda fase é vir para essa comissão que pode tirar você do certame, não do certame no total, porque já tem até decisão judicial sobre isso, mas tirar você das cotas raciais é possível, a comissão de heteroidentificação pode fazer isso. Então, ela é composta de cinco membros titulares e também tem cinco suplentes. Vou pegar aqui o trecho bastante interessante, que é o seguinte. O artigo 4º diz que os candidatos aprovados dentro do número de vagas reservadas para a população negra, passíveis de convocação para a nomeação, serão chamados como etapa prévia aos procedimentos de nomeação, comparecer a essa avaliação aqui, quanto a validação da autodeclaração do candidato como pertencente à população negra apresentada no momento de sua inscrição. Até aí, tudo bem. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a convocação e cronograma relativos, claro, tranquilo, é isso mesmo. E há mais aqui embaixo, aqui que vai ser, se eu não me engano, aqui é lá em Vitória da Conquista, a comissão vai se reunir, né? Os candidatos convocados deverão se apresentar na data local e hora agendados, pá, pá, pá. O candidato não pode usar boné, chapéu, óculos de sol, maquiagem ou de artifícios que impeçam, dificultem ou terem a observação e registro de suas características fenotípicas. Eu acho que é exatamente isso. E ela não pode usar aparelhos celulares, que devem permanecer desligados. Ó, o processo é filmado, né? Para que a comissão recursal, no eventual recurso, possa rever o que, o trabalho que foi feito. Aqui, os procedimentos, aqui, ó. Olha que interessante, o artigo 8º já começa a ficar bacana. Para você que não entende como é que funciona a comissão de heteroidentificação, ó. Os procedimentos a serem adotados no processo de heteroidentificação, visarão fornecer à comissão elementos que habilitem ou avalidar ou não a autodeclaração apresentada pelos candidatos de pertencimento à população negra, adotando como critério exclusivo, entendeu? Não tem outro critério, só esse. As características fenotípicas dos mesmos. Agora, ele vai definir esse negócio, o que que trouxe no artigo 8º, fenótipos e tudo mais, vai definir agora. Entende-se, nesta portaria, fenótipo, olha que interessante. Como o conjunto de características físicas visíveis do indivíduo, tais como cor da pele e características do cabelo, do nariz e dos lábios, as quais, combinadas ou não, permitirão à comissão de heteroidentificação validar ou invalidar a condição do candidato como pertencente à população beneficiária das vagas reservadas nos concursos públicos para candidatos pretos, que é mais fácil de identificar, ou pardos. O pardo, aí é que mora o problema. Como é que você identifica o pardo? O pardo tem essas características também? Vamos lá. Parágrafo 2º. Olha que outra coisa interessante também para a gente compreender o sistema. Não serão considerados para fins de avaliação a ser realizada pela comissão de hetero e identificação critérios relativos à ascendência. Quer dizer, digamos eu, vou lá e digo, olha, eu tenho que ser alcançado pelas cotas porque o meu pai falecido é negro. Neste caso aqui, eu não posso invocar isso, né? Porque não tem nada a ver. Eles têm que me olhar e ver se eu tenho fenotipo para concorrer por essas vagas. Por isso, volto a dizer, parágrafo 2º. Não são considerados para fins de avaliação a ser realizada pela comissão de hetero e identificação critérios relativos à ascendência, então, ou colateralidade. Um irmão, né? Alguma coisa assim. Familiar do candidato, bem como quaisquer registros ou documentos pretéritos. Porque tem gente que leva registro. Ah, aqui a fotografia do meu avô ou a nossa ascendência. Nós somos africanos, sei lá, nós somos de um país africano. Então, veja que interessante isso aqui. Então, bem como quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens ou certidões, referentes à validação e procedimentos de hetero identificação realizados anteriormente pelos candidatos. Aqui o caso é, digamos, ah, eu já usufruí dessa cota no outro concurso e trago esse documento aqui. Então, administrativamente não vale. Concurso, então, federais, estaduais, distritais e municipais ou em certames de acesso às vagas em estabelecimento dos sistemas de ensino vigentes no país. Você vê que interessante, interessante? Aqui eu não estou vendo, aqui eu não estou vendo, mas eu vi uma vez num... Até trouxe para o nosso canal um segundo elemento, um segundo elemento que a comissão de hetero identificação poderia trazer e que numa decisão judicial eu vi que era o seguinte. Além do fenotipo, a pessoa tinha que escrever, tinha que declarar que ela sofre dificuldades por conta da cor da pele, alguma coisa assim, não me lembro exatamente quais eram os termos que a juíza de então escreveu. Essas comissões são muito interessantes, são muito interessantes. Acho até que a gente deveria conhecer muito mais da comissão porque são instrumentos de política afirmativa racial importantíssimos e que precisam de bastante luz, que precisam de bastante visibilidade. Afinal de contas, nós já temos 10 anos da lei de cotas, né? E é importante que cada vez, além de debatermos o sistema de cotas, a gente também avalie o sistema de cotas para ver se está dando certo ou não. Legal? Resolvi trazer isso aqui porque me caiu as mãos essa portaria instituindo a comissão de hetero identificação que eu achei diferente, né? Alguns aspectos aqui, normalmente as comissões são instituídas e elas vão se organizando lá, enfim. Essa aqui está mais detalhada, achei interessante trazer aqui para o nosso debate. Valeu! Se eu lembrar, eu vou deixar o link dessa portaria aqui embaixo na descrição do vídeo para você também ler e, quem sabe, aprender também. Valeu! É isso! Deixe seu like, seu comentário e um grande abraço. Até mais! Tchau, tchau!